Olá, turminha do segundo ano! Como vocês estão em casa? Estão todos bem? Que coisa boa! Hoje, nossa aula, projeto de leitura. Aí, vocês de casa, quem gosta de leitura? Quem lê bons livros? A leitura, ela é muito importante. A leitura é uma coisa maravilhosa em nossas vidas. Agora, vocês vão pegar a agenda para a gente fazer a agenda de hoje. Agenda 14 de 8 de 2020. Projeto leitura. Livro, um peralta, uma vaidosa e uma internauta. A atividade será no caderno de português. E o APC, vocês vão continuar a leitura do livro em casa. Esse livro é nosso paradidático da terceira etapa. Agora, vamos para a leitura, turminha, do nosso livro. Todos peguem o livro para a gente acompanhar a leitura. Era uma vez um trio de meninas. A irmã maior, a irmã do meio e a irmã pequenina. Cada uma tinha um jeito, uma personalidade. A menor gostava de peraltices, aprontava de verdade. A do meio só se enfeitava. Parecia uma beldade. E a mais velha, é descolada, vivia no mundo virtual. Pois em nenhum segundo largava seu computador pessoal. Chateação total, correria e apito. Pasta de dentes no cabelo, grito bem perto do ouvido. Nó em roupas delicadas, era peralta, aprontando e suas irmãs reclamando. Aí vocês estão vendo aí a imagenzinha, deixa eu voltar, das duas irmãs chateadas aí reclamando. Unhas feitas todos os dias, uso de cremes de todos os tipos, sair sem chapinha, nem pensar. Fosse em casa, fosse na rua, roupa da moda para usar. E tinha de ser só coisa boa, era vaidosa em pessoa. Tá aqui a mais vaidosa. Olha aí a roupa dela indicando. Tiara de grife, por exemplo. Batom rosa do Egito. Cintinho de couro especial. Vestido de mil bolinhas pintadas à mão. Todas as coisas que vaidosa usava. Era muito chique. Tudo de marca. Internet a todo tempo. Fica sem conexão. Era um tormento. Dez mil amigos em redes sociais. Falar ao mesmo tempo, com cinquenta, nunca era demais. Até na hora do almoço, ela estava ligada. Internauta só vivia conectada. Aí aqui era a internauta. Demos já uma olhada na vaidosa. Agora estamos na internauta. Olha o jeito dela, gente. Pensando na vibe, no WhatsApp. Em todos os programas que a informática aqui oferece. Que as redes sociais oferecem. Quando as três se juntavam, ninguém ficava em paz. Nem o pai, nem a mãe, nem a avó. Era uma confusão de dar dó. Ô mãe, Peralta desligou minha internet. Ela vai me deixar louca. Ela encheu meus cabelos de chiclete. Logo agora que eu troquei de roupa. Não fui eu. Não fui eu. Peralta se defendia. E logo em seguida, corria. Era uma confusão na casa dessas três meninas. Vocês já imaginaram? Cada um com ideia. Cada uma com maneira de ser. Diferente. Quem mexeu no meu perfume? Falou a vaidosa. Quem gastou a minha água de cheiro? Quem usou o meu secador? E minha escova de cabelos? Era vaidosa em desespero. Vocês já imaginaram como era essa casa dessas três meninas? O meu computador está muito lento. Alguém mexeu no meu laptop. Já estou cansada de avisar. Se eu pegar, vai levar croque. Era uma internauta em estado de choque. Olha aqui a cara dessa internauta em estado de choque. Meu Deus, eu fico imaginando essa menina desse jeito. Vocês aí imaginem também. Porém, um dia, como em toda história, acontece de forma muito natural, certos fatos mudaram a vida e as atitudes dessas meninas para que caíssem na real. Por incrível que pareça, isso aconteceu na escola. E não bastando, a coincidência foi praticamente na mesma hora. Agora, elas três, uma aqui do lado da outra, pensando. O que é que vamos fazer? O que é que eu devo mudar? Aonde devo mudar? Aonde eu errei? O que devo fazer para melhorar? Agora, em casa, vocês vão descobrir o que aconteceu para que as meninas mudassem de vida, mudassem sua história. Pensem aí. Leia o livro com muita calma. Quem não encontrou o livro vai procurar ler novamente com calma cada parte do livro. E vocês vão descobrir o que aconteceu com as três meninas. Agora, meus amores, vocês vão fazer essa atividade no caderno de português. Vai ser só duas perguntinhas. Qual o título do livro? Como é o nome aqui da nossa história e do nosso livro? E a segunda questão. Na história, aparecem três personagens. Qual delas você se identifica e por quê? Qual delas você em casa se identifica? Você se identifica com uma peralta? Ou uma vaidosa? Ou com uma internauta? Agora, meus amores, vocês vão responder. Essas duas questões, uma é do livro, né? E a segunda questão, ela é pessoal. Na próxima aula, a gente lê o livro novamente e faz a correçãozinha das questões. Nossa aula está chegando ao fim, meus amores. Espero que todos tenham gostado dessa história de uma peralta, de uma vaidosa e de uma internauta. Que todos vocês tenham um final de semana maravilhoso. Fiquem todos com Deus! Tchau!